Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um dia dos namorados, rapaziada. É isso mesmo, você que tá aí do outro lado, mano, já vai pegando a sua namorada, mano, chamando ela no beijo e desejando pra ela, mano, um feliz dia dos namorados porque hoje é dia de comemorar, né, mano? Hoje é dia de você pegar a sua mina aí do lado, dia de abraçar ela, dia de comprar presente. Dia, mano, de alegria, tá ligado? Dia de você falar pra ela que você ama... É, não pode falar que ama porque você ainda tá namorando, tem que ter certeza do que você vai falar, não é verdade? Mas enfim, rapaziada, qual que vai ser o nosso vídeo aqui de hoje? Como vocês podem ver, mano, eu tô aqui na casa, tá ligado? Mais especificamente perto da piscina porque, galera, nesse ambiente que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo que é um ambiente meio clima, tá ligado? Então, clima da hora, tá ligado? Então, mano, o que a gente vai aprontar hoje? Antes eu vou pedir pra você, né, mano, se inscrever aqui nesse canal, deixar muito seu like, mano, e vir fazer parte aqui dos nossos 1 milhão de seguidores, meu amigo. É isso mesmo, pra quem não sabe, a gente bateu 1 milhão, mano. Então, eu te convido a vir fazer parte porque hoje a gente vai preparar um jantar, meu amigo, a luz de velas. É isso mesmo que você tá ouvindo, meu amigo. Eu vou preparar, galera, pra minha namorada, que na verdade, né, mano, é minha esposa, porque eu já sou casado. Mas enfim, como é dia dos namorados, vamos tratar isso como, né, um namoro, tá ligado? Então, galera, a gente vai preparar, tá ligado, um jantar a luz de velas aqui, tá ligado? Pra ela, e vamos ver a reação dela, vamos ver se ela vai gostar, tá ligado? E vamos ver, né, mano, se a noite vai terminar bem, tá ligado? Esse aqui, galera, vai ser o local que a gente vai gravar, tá ligado? Que a gente vai fazer tudo acontecer. Lembrando que a gente tem essa cascata aqui, ó, depois eu vou ligar essa cascata pra ela, a gente vai impressionar ela com essa cascata. Porque a Tamires, galera, já veio aqui na casa, tá ligado? Mas ela veio, só ficou no quarto, só me ajudou a lavar meu quarto rapidinho. Quem eu trouxe mesmo, de verdade, que me ajudou realmente a ver tudo a casa foi minha filha. Eu ainda não trouxe ela pra ver todos os quartos, tá ligado? Ela não viu meu quarto pronto, né, eu nem vou mostrar isso pra ela hoje, a gente vai fazer isso em outro vídeo. Mas hoje, com certeza, né, mano, eu vou deixar ela bem feliz, tá ligado? A gente vai preparar tudo certinho aqui e logo, logo vocês vão ver a doideira que vai ser. Espero que ela se emocione e goste muito desse presente. Então, mano, sem enrolação, vamos preparar aqui, mano, esse banquete. Pra esse dia dos namorados. Bom, galera, agora acabou de chegar o lanche. Pera aí. Bom, galera, o lanche acabou de chegar, tá ligado? Olha só o que a gente vai aprontar, mano. Olha que bonitinho, mano. Olha isso aqui, véi. Ó. Será que ela vai gostar, mano? Ó, vestiguinha flutuante. Balão mágico. Só em uma só que tá escrito, porque, mano, ficou caro, tá ligado? Tem que economizar. E, ó, não é lanchinho não, meu amigo. Isso aqui não é... É jantar na Lugivela, mas não tem comida, não tem risoto, não tem essas coisas não, moleque. Aqui é Burger King mesmo, é Burger King com Pepsi, tá ligado, mano? É bem simples, bem humilde e é direto mesmo. Sem muita enrolação, mano. Eu vou pegar aqui, ó, e vamos levar todas essas coisinhas lá. Vamos deixar bem... Eita, pega aqui. Pega aqui. O lanche pode ficar aqui ainda. Vamos lá. Vamos... Vamos ajeitar isso aqui. Bom, rapaziada, eu acho que isso aqui vai ficar muito legal aqui, ó. No nosso jantar, mano, a Lugivela. E eu vou colocar bem aqui, ó. Que depois, galera, o efeito que isso aqui vai fazer ali, ó. Tá ligado, ó. Aqui, ó, galera. Vou ligar essa cascata aqui, mano, e vou impressionar ela. Porque igual eu falei pra vocês, mano, ela ainda não veio aqui na casa, tá ligado? Ela nem viu o meu quarto novo. Então, galera, vamos ver se ela vai, né, mano, se espantar, se ela vai gostar aqui dessa surpresa. Vou ajeitar tudo aqui, não vou filmar, porque vocês viram que tá de noite. Então vai acabar ficando feio. Então eu só vou dar um corte aqui, mano, e tudo vai acontecer, tá ligado? Em 3, 2, 1... Rapaziada, mano, fiz uma super produção aqui, mano. Sério, moleque. Falar pra você, mano, não tem como. Eu acho, mano, eu acho que ela vai gostar, tá ligado? Eu espero também que vocês também gostem, mano, porque ficou bem legal. Olha isso, mano. Olha isso aqui, mano, a mega produção que a gente fez aqui, velho. Até coloquei aqui, mano, o negócio aqui, ó. Parece que tá meio rasgado aqui. Aí, colou. Mano, olha isso que a gente fez. Aí, olha aqui, mano, é Burger King, mano. É um jantaralo de vela com Burger King, mano. Bom, galera, aqui, ó, eu comprei também, mano, essa vela aqui, ó. Que é uma vela foguetão, tá ligado? É bem legal, eu vou colocar aqui na hora que ela chegar. Que eu vou vendar os olhos dela, tá certinho. E, mano, a gente vai fazer esse dia dos namorados acontecer, moleque. Eu vou trazer ela de olhos vendados, tá ligado? Eu vou trazer ela até aqui, mano, na beira da piscina. E eu vou pedir pra ela olhar pra cá e, mano, vamos ver a reação dela. Vamos ver se ela vai gostar, mano, da nossa surpresa. E vamos ver se a minha noite vai terminar bem, né, mano? Que é isso que importa. Bom, galera, eu já vou ligar pra ela e perguntar aonde que ela já tá. Vamos ver, eu acho que ela já tá aí na frente. Alô? Amor, você que tá apertando a campainha? É, abre aqui pra mim, já cheguei. Tá, tô indo. Tchau. Tchau, beijo. Bom, galera, parece que ela já chegou, mano. Então vamos pegar uma coisa, vamos vender ela e vamos fazer essa surpresa aqui do dia dos namorados. Vamos lá. Oi, amor, tudo bem? Pera, você não pode passar daí. Tá meio escura a câmera aqui. Eu preciso que você faça uma coisa. Coloca essa touca aqui e não enxerga nada. Eu tenho uma surpresa pra você. Tô colocando, tio. Não se preocupa. Ó, galera, se eu trouxesse ela aqui, ó, daria pra ver lá já. Que medo. Amor, fiz uma surpresa. Tá me zoando, né? Não, não tô, não. Ai, amor, é uma merda. Calma, pode vir, pode vir. Calma, aí vai assim, vai retinho assim. Não, minha mão. Assinto, vai aí, aí, tô indo. Eu preciso zumbi. Vai, amor, que você já tá chegando. Vai jogar na piscina. Não vou te jogar na piscina, não. Tia, só vou jogar na piscina. Não vou jogar, amor, para de ser besta. Eu não sei nadar. Fica sossegado. Calma, tá longe. Aí é uma coisa. Pê, é o tijolo. Tô com medo. Amor, você não vai jogar na piscina. Amor, tô com muito medo de ter uma piscina aqui. A gente já tá pertinho. Amor, não é a piscina não, pode ser besta, senão a gente ia cair. Vem. Amor, veja o olhar. Vem, vem, vem vindo. Tô com medo. Vem vindo. Vem vindo. Tem medo de ter uma piscina na frente. Não vai ter. Não vai ter. Aí, pode parar. Pode parar aqui. Parou. Fiquei, fiquei. Amor. Calma. Eu vou colocar aqui assim. Aí. Pronto. Pode tirar. Feliz dia dos namorados. Tira ou toca? Meu amor, eu preparei pra você hoje um jantar na luz de velas, mano. Eu sei que não tem a vela, mas é como se fosse essas velas aí, tá vendo? Ó, fiz três coraçõezinhos pra você e isso aqui é só o que eu tenho pra te falar hoje, ó. Hã? 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 Meu nem sim, papai. Amor, na verdade é assim. Você sabe que eu não sou esses frescurentos não, né? Num risotinho. E eu sei como que você tá, irmão. Eu passei ali no Burger King, peguei dois Burger King, uma pepsona gigante aqui. Pega igual de caloria. Pega igual de caloria. Amor, vamos comemorar esse dia dos namorados juntos, porque ano passado a gente não conseguiu por causa da pérola. Não, 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 não. Pra fazer nem com o meu pizza. Foi só pizza? É. Tava bom? Ah, é verdade, né? Já faz dois anos que eu não tenho a pérola. Foi ano retrasado. Ano retrasado? É, não deu, porque ela deu de vizinha. Mas, amor, o que você achou? Eu adorei. Do meu dia dos namorados no luar e na casa nova, filho. Sem contar que olha essa vista dessa casa, mano. Ficou massa, né, amor? Ficou. Amor, então vamos desdossar, vamos sentar aqui. E vamos fazer um jantar à luz de vela. Galera, hum, o que você tá achando, amor? Gostoso, né? Olha que ambiente legal. Depois eu tenho mais uma surpresa pra você ainda. O que? Hum, não acabou não, filho. Chocolate? Hã? Chocolate? Não, não. Chocolate não. Vamos comer aqui tudo. Esse lanche, gente, mano, tá muito gostoso. Essa batata, com esse suco, com tudo. E daqui a pouquinho eu vou fazer mais uma surpresinha pra ela. E já já vocês vão ver também. E aí, amor, curtiu? Gostei. Tava bom o Burger King? Tava, muito bom. Agora eu vou te fazer mais uma surpresa bem legal. Talvez você vai ficar com medo. Mas eu preciso, você fica bem aqui no meio aqui da piscina, ó. Aí, bem aí. Você confia? Fica aí. Não, vai voar a bexiga. Vou pôr aqui no prato. Ah, cuidado, senão vai perder a bexiga. Vou dar pra pérola. Fica aí. Amor, se prepara, hein? Em 3, 2, 1... Vai! Amor, vai me voar. Acho que falhou. Você nem sabe o que vai acontecer. É a água. O que aconteceu aí, diretor? Não sei, meu. Hã? Acabou a água. Tá ligado, ó. Tem aquela luz ali, aperta? Bom, rapaziada. Amor do céu. Eu não consegui acender. Eu tinha um negócio pra fazer legal aqui, ó. Com isso aqui eu não consegui acender porque eu não tenho fósforo nem o isqueiro dessa casa. Eu queria te impressionar aqui na casa nova, tá ligado? Com essa cascata linda sobre você, com essas bexigas bem bonitas. Também não deu certo. Mais uma coisa eu sei que deu certo, amor. Que... Ai, amor. O seu Burger King tava muito gostoso. Tava gostoso ou não tava? Tava. Hã? Tava. Tá, amor. Então tá bom. Tá bom, eu adorei. Tava muito lindo. Hum, não vou comprar presente. Não, não, não vai ter presente. Presente eu quero sim. É só isso aqui mesmo. É só isso aí. É só um dia dos namorados. É só uma comemoração. Até porque, minha filha, a gente é casado. Namorado? Não, casado. Não, amor. Essa fase já foi, vai fazer tempo. Faz cinco anos, mas parece que faz trinta. Nove anos juntos. Faz nove já? É. Nove anos? É. Desde 2010. Nossa senhora, mano. É muito tempo, amor. Não, tem que dar um jeito de largar. Ai, amor. Não. Acabou de dar pra ir ver o namorado. Tem que dar um jeito de dar um tempinho. Bom, brincadeiras à parte, gente. Bom, é isso aí. A gente comemoramos o nosso dia dos namorados. Espero que você tente fazer o mesmo aí, né, mano? Pela sua namorada. Se não puder fazer isso aqui, mano, leva ela no shopping, leva ela no cinema, leva ela pra brincar, leva ela, sei lá, mano, leva ela a qualquer lugar, meu filho. Mas não deixe de passar o dia dos namorados. Ei, branco, mano. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like, amor. Você que vai finalizar. Fala, avô. É, sou da frase. Valeu, Enay. Fui. E aí